E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Gente, eu vou gravar esse vídeo aqui hoje pra vocês, tá? E é isso mesmo, é pro canal da Sara, tá? Eu tô aqui com as varas de pesca, que eu pesquei esse fim de semana... Fim de semana não, segunda-feira, tô levando embora pra guardar. Tô levando almoço, ração pras galinhas. Aqui tá precisando, opa. Aqui tá precisando lá no sítio, né? E o que mais? Vou levar o almoço lá pro pedreiro e pra mim. É a ração, pra tratar das galinhas. Levando essas varas pra guardar. Chegar lá eu vou mostrar o que ele tá fazendo, as atualizações, tá? Eu também comprei um café, arroz, sabão, o sítio que tava faltando. Feijão, acho que é isso só. Fiz uma comprinha lá. Chegar lá eu vou mostrar esses vídeos. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Comprei rosca e bolo, comprei café, esse café, gente, ó, os dois é da nossa cidade, ó, vou mostrar pra vocês. Esse é da Nancy, tá? Nancy Café, eu sei o que é, e essa Alice, essas delícias da roça aqui, ó, antes chamava coisas da roça, tá bom? É esse produto também é da pratinha, acho que devo falar, ó. Hum, tem que colocar? Pratinha. Fijãozinho, arroz e sabão pra não lavar as doces, tá muito suja. Comprei também, gente, isso aqui pra não fazer uma cerca por causa dos carneiros. O peirinho tá saindo e tendo muito problema, então pra me resolver eu comprei uma fita, ó, tanto que ela é larga e ela é de choque, eu acho que vai resolver. Aí eu comprei um pacote de rodânia, essas coisinhas aqui, ó. Você tem um prego aqui, aí você prega elas pra passar aquela fita. E umas fitas catraquinhas, que a gente chama de enforca-gato. Mas aquelas que você puxa e ela só enforca, como se diz, aí ele pra elas não solta, não. Essas aqui, ó. Aqui elas chamam braçadeira de nylon. Então é isso aí. Vamos lá, que eu vou arrumar primeiro. Primeiro que eu vou fazer, eu vou arrumar essa cerca, pra até depois tratar das galinhas. Nós tratamos das de tarde ontem, das de barriguinha cheia. Eu vou correr agora pra acabar esse problema com os carneiros. Ó, é o seguinte, eles tão passando ali, ó, pra casa do Lemuel. Então, eu vou começar o serviço daqui, ó. Eu vou começar daqui, vou lá no corvo e volto. Já desliguei o choque. Aqui tem uma cordinha, onde eu tô. Então, agora eu vou começar aqui. Vou descer até lá e volto com a de cima. Eu vou começar aqui. Eu vou começar aqui. E aí, pessoal. Ó, a última fita que eu pus foi ali. Mas ficou uma em cima e uma embaixo, ó. E eu marrei uma fitinha daquela, ó. Aqui, ó. Aqui eu passei duas voltas, sim. E eu passei fita. Agora nós vamos conferir. Acho que dessa altura eles não passam mais, não. Por que que eu pus a fita branca? Pra eles poderem ver. Também sabe? Pra ver se eles pegam medo. Ó. Aqui eu passei uma fita. Esses aqui que não dá pra enrolar, eu passei a craquinha. Ó. Que calor. E o passo, gente, ó. Ele foi onde tá seco, mundo. Tá precisando de chuva. Ó, eu dou cenoura pros cavalos, pras bezerra e pros carneirinhos. Agora ele surgiu, né? Ele não tá comendo esses dias. Ai, ai, ó. Deixei cair duas pecinhas. Pronto. Vou mostrar pra vocês um lugar, gente. Eu tava tendo muito problema com eles. Eu acho que aqui agora acabou. Aqui, ó. Aqui é uma curva de nível, ó lá. Eles passavam aqui de baixo. Aí agora tem o de cima, o de baixo e o fio no meio. Pessoal, eu acabei lá como eu mostrei pra vocês. Aí eu vou mostrar o que que eu fiz agora. Tô bem cansado pra caramba, gente. É quatro horas, meu dente tá doendo. E eu fui fazer uma cerca. Vou mostrar pra vocês. Então, pessoal. Eu fiz esse aqui, ó. Aqui eu não pus fio embaixo, só em cima. Porque eu tô com uma ideia de tirar isso aqui. Aqui. Fazer um curralzinho pra tratar de uns cavalos. Mas vamos lá. Ó. Tá vendo a área aqui? Aumentou, ó. Por que que ela aumentou? Eu vou aumentar o galinheiro até... Aqui assim, tá? Já tô até os buracos furados. Ai, ai. E agora consigo passar ao redor todinho do galinheiro. Que essas... Aqui, ó. E tem outra coisa, ó. Ó, tem um choque embaixo e em cima. Nós quase pus a mão. Ó. Aí esse choque, ele morre naquele pau ali, ó. É. Naquele lá, ó. Tá bom? Esse de baixo. O de cima completa. Por que que eu pus a fita? A fita é bom pras pessoas verem, gente. Que tem choque. Muita gente chega aqui e às vezes não sabe, põe a mão. Ó. Ah, gente. Vou secar o poço. Tirar todos os peixes dali que tá dando mosquito. Muito pernelão. Mas não vai ser hoje, né? Vai deixar isso pra amanhã. Agora eu vou pôr mais uma raçãozinha pras cocotas. Pra... Mostrar pra vocês lá dentro. Ó, as angolas hoje saiam tudo daqui de dentro. Precisando cortar a asa delas. E vamos lá. Agora eu vou buscar o trato das galinhas, tá? Aí eu vou trazer aqui. Aí eu vou pôr ali filmando. Pra vocês verem o tratando delas, tá bom? Tá. 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 Olha. Tô tratando delas, ó. Quase não tá aí pintinho, ó. Tem um pouco lá no chão de ração. Outra aqui. As vazias tá cheia. Ó. Aqui as foi comendo. Ali tá cheio, ali tá cheio. Agora eu vou buscar mais um desse tratador. Porque é muito pintinho pra pouco tratador. Ó, aqui tem a gola com a darlinha junto, ó. As cadarninhas. Ó, pra você ver, ó. Da ciotinha das minhas, já. Ó, aqui, ó, é o meu, o meu consultório. Esses pintinhos, se vocês for ver, ó. Esse frangotinho. Doeceu. Ela põe aqui pra tratar com uma água, com um remédio. Aqui é onde eu ponho as cadarninhas novas. Aqueles três pintinhos lá, é que tá no, também no tratamento. A água ali, fica mais fácil de eu pôr o remédio. Aqui lá. Esses dois. Esse aqui tá manco. Então, eu tô tratando dos três, separado. Melhorou? Desce pra cá. Se doer cedo aqui, vai pra lá. E é o tanto, gente. Aqui. Ó, tem que ir pra vocês verem, ó. Ó, tem que ir empurrando com o pé, senão pisa mesmo. Ó mais o tanto. Agora eu vou pegar aquelas duas frangas. E vou levar lá pro lado do galinheiro, junto com as galinhas maiores. Já tá na hora de tirar essa daqui. Pessoal. Ó, até filmar o galo pegando a galinha lá, ó. Ó, os dois, ó. Depois que se trata dessas, na par da tarde, os galos tendem a namorar muito mais. É engraçado isso. Toda hora você vê um galo pegando uma galinha aqui. Ó. Olha que tarde bonita, gente. Pessoal, uma coisa que eu acabei de encontrar, eu vi um punhado de angola no ninho. Fui lá e tinha um ovo. Olha lá, ó. Tentou, mas não deu conta. Tinha uma angola no ninho, eu achei um ovo. E com certeza é de angola. As angolas começaram a botar. Ó, tem uma de lá de fora, tem um punhado aqui dentro. Uma coisa que eu quero vir fazendo, é ir cortando as asas pra elas manterem aqui, ó. Pra elas não saírem, tá? Pra assinar as misturas com o do vizinho. E também eu quero tirar uma raça de galo com angola. É uma coisa nova, eu já tinha visto. E aí tem muita gente que não sabe. Então eu quero tirar essa raça pra mostrar pro povo. Agora, pessoal, o que que eu vou fazer agora? Agora eu vou pôr água pra elas. Pra elas já tem, né? Fica correndo 24 horas. Pros frangotim, vou mostrar pra vocês pra mim ir embora. Tá? Porque já tá na hora de eu ir embora. Já tá dando a hora. Graças a Deus, hoje eu fiz muito serviço. Pra vocês verem como ficou bom, ó. Ficou bem legal, né? Agora, o que que acontece? Não tem aquele perigo de você vir e trombar na cerca sem ver ela. Porque, ó. Pra vocês verem, ó. Tô perto das duas fitas, ó. A branca aqui, ó. Vocês conseguem ver, ó. Ó. E aqui debaixo já é mais... Mais assim, apagadinha. Tá? Então pode que tromba na cerca. E por aqui, acabamos, gente. Já pus água. A água tá até meio amarela de remédio. Olha. Tá bebendo? Pessoal, pra esses aqui, igual eu falei, e esse debaixo, eu ponho remédio todos os dias. E pra esses aqui, eu ponho água com remédio, por menos duas vezes por semana. Água com criolina, de 15 dias. Não ponho mais que isso. E todo dia eu ponho água com que boa. Um pouquinho de que boa. Bem pouquinho. Tá? Em todos eles. A que boa deixa a água não fede, a água fica boa. E os pintinhos ficam bem melhores, mais saudáveis. Então, por aqui, acabamos. Agora vamos tratar dos pintinhos mais novos e dar umas manutençãozinhas na chacadeira. Porque, ó. O sal tá indo embora. Pessoal, e uma das atualizações é essa. Olha o peso. Que coisa mais linda. Que tá, Pana? Aqui vai ser um nicho. Ó. E vai vir novidades pra cá. Então, essa aqui foi uma das atualizações. Quero mostrar pra vocês meus bichinhos. Ó. Esse caderninho é o tanto, gente. E a outra atualização que tá escuro. Deixa eu ligar lá. Pera aí. Tá aí, pessoal. Parede finalizada. Sobrou peso disso aqui? Uma peça. Ah, não. Você tá brincando. Uma peça, gente. Ele pediu pra eu me comprar, mediu. Sobrou uma peça. Certinho. O que você achou? Ficou bonito? Eu achei que ficou lindo demais. O que você achou? E a outra coisa foi esse piso, né? Que o Gil expôs. E ele trouxe lá de Uberaba, ó. Mostra pra dizer uma coisa que é impressionante, ó. Junta seca que você fala, né? Tem rejunto. Olha pra vocês aí. Parece ser um piso único, inteirinho. E ali ele rejuntou. Não dá pra ver. Parece que a parede ficou única. Você rejuntou de cá? Já. Já. Então eu vou mostrar daqui. Dá lá, ó. Não acha onde foi a... Olha lá. Ficou muito top. Os cantos dos pau que você fez lá, ó. Também. Aquilo ali tem muita gente que vem cá e pergunta, né? Como é que foi feito? Mas ele fez uns cortinhos ali diferentes. Gente, que também tem uns pintinhos. Ó. Esse aqui é os novos. Esse é de umas galinhas pintadas que eu tenho. E por incrível que pareça, nasceu de brinco, ó. Esse aqui. Ó os brinco. Olha lá. O brinquinho ficou perfeito. Vocês já... A gente chama aqui de brinco. Agora como eu não sei. Porque o galho de brinco não fica com elas. Tô achando que as andou pulando acerto, hein? Pessoal, acho que é aqui que você já viu, né? Que a Sara mostrou. Esses... Também você já viu. Agora eu trouxe pra acabar aqueles pra lá, ó. As pedras, acho que ela já mostrou, né? Que chegou. Ai, descarregar o carro pra eu ir embora que eu tô com dor de dente. E aí, pessoal, olha que lindo que fica de noite. Tem que dar um acabamento ali. Tá só enrolando. Aí, pra acabar de enterar a bica, eu tive que desmanchar tudo pra refazer. Olha aqui. Abreu. Vamos desmanchar tudo e refazer. Oi, minhas lindas e meus lindos. Meu lindo. Tudo bem? Vamos avançar aqui? Sim. Por quê? Mas tá... Aqui. Muito feliz. Muito feliz. Muito feliz. Gente, eu tenho muita coisa pra poder compartilhar com vocês. Gente, deixa eu mostrar pra vocês como que tá o quarto das meninas, né? Aqui é a caminha deles. E aqui tá essa cômoda. Eu acho que eu vou ter que tirar essa cômoda, porque eu acho que não vai caber aqui. Eu tô pensando o que que eu vou fazer. Mas eu acho que eu vou tirar essa cômoda daqui. Vou pular no quarto de visitas. Pra eu colocar a penteadeira aqui. Então, eu acho que eu vou ter que fazer isso. Eu vou mostrar pra vocês. Gente, olha a bagunça que tá nesse quarto. Meu Deus do céu. Mas enfim, né? Faz parte. Eu vou ajeitar as coisas aqui. E vou mostrando pra vocês, tá? Gente, eu mudei algumas ideias. Eu vou montar a penteadeira aqui, ó. Porque eu acho que tirar essa cômoda vai, tipo, atrapalhar muito a logística do quarto. Por causa que aqui fica as roupinhas do Pedro. E aí, como que eu deixasse tudo o Pedro no quarto de visita? Então, eu decidi deixar aqui. Aí, eu vou abrir agora a penteadeira junto com vocês. Porém, gente, eu não sei se... Peraí, filha. Dá licença. Eu não sei se eu montar alguma coisa que eu não dou conta. Eu vou tentar. Mas aí, se eu tiver que montar alguma coisa, aí eu peço o Wilker. Eu espero que o Wilker chegar. Que ele vai chegar ainda hoje, sabe? De noite. Mas eu vou tentar aqui fazer o possível pra montar. Né, filha? Mas eu acho que vai ter que montar. Que? Pensa, gente. Tem que... Ah, tem que montar alguma coisa. Vamos abrir meu pé, gente? Então, gente, eu arrumar o meu pé... Filha, tem que tirar a mãozinha que a mulher vai cortar com a faca, ó. Dá licença. Com a faca? É. Tá. Vai ter só o seu brinquedo favorito? Aham. Oi, filha, que felicidade. Sabia que era o sonho da mamãe ter uma penteadeira e eu não consegui ter? Na verdade, eu tive uma, só que... Não dei conta de pôr o espelho e nem pintar ela. Mamãe, mas eu nem conseguia pintar com a faca. Ai, mamãe. Ai, filha. Que felicidade. Ai, Maria, a mamãe tá quase chorando. Ai, mamãe, a mamãe tá chorando, tá fazendo a mamãe. Aperta, aperta, aperta. Trocazinho, aperta. Aperta, magrinho. E o banquinho, pra você fazer maquiagem. Aperta, maquiagem. Aperta, maquiagem. Aperta, maquiagem. Aperta, maquiagem. Pode mover, mamãe? Hum? Aperta, maquiagem. Ela chegou na escola. Já um linda. Desanimada. Por quê? Não acabei de uma casa. Só limpei até aqui. Só falta isso. Agora que eu já limpei tudo, só falta pra lá. Calma, Maria. Meio aqui Só que falta o Falta o espelho Só que ele tem que esperar o papai chegar pra pôr Eu guardei Ainda não pôs tudo Aqui eu fiz Os três da Barbie Aqui é seu? Aqui é as maquiagens Aqui tem mais roupinha da Barbie Aqui os coisinhos de cabelo Toca de setinha, escova Agora esses três aqui Olha aqui Já dei banho nas crianças A Maria tá assim enjoadinha Que ela acabou de acordar E assim Eu pelete pra Maria Não dormir de noite Tipo essa soneca de noite Porque depois ela pusa dormir Não Mas ela acabou dormindo Sem eu ver Tá com fogo? Então a gente já vai E o Pedro tá aqui Quem precisa dormir Mesmo dorme O Pedro tá querendo o que? Desenho Posso te desenho? Posso te desenho, Pedro? Você quer desenho? Mas você... Você quer o que? Pão, 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 pão de queijo Pão, 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 pão de queijo Lindo Ó, cuidado Deixa eu mostrar pra vocês e das crianças O Joãozinho ali tá aqui brincando De bola O João fez maquiagem Ai, que susto Calma, pera Para com essa bola um pouco Não, ninguém vai ver Não, fica tão lindo Não, só pra ver depois Vai Mostra a maquiagem que o João fez Eu sei Ele tava brincando Gente Vamos lá mostrar o pessoal Do canal? Bora, galera Ó, eu vou mostrar Só quem deixar o like E escrever no canal Então você me... Eu quero dar Então quem não dá Não vai ver Ó, não, não Você explora Não, não Explora Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Só quando você vai ficar Vocês vão saber Quer fazer um tour Pela sua penteadeira? Quero Vai lá, Maria Mostrar a sua penteadeira Pra galera Primeira gaveta Não Tem lá Eu vou pôr mais Não, tem que ser Deixa eu ver Aqui tem Só uma coisa Montou, né Acabou de montar A penteadeira aqui A maquiagem É Olha Agora Aqui é um batom Olha Filha, desliga Essa luzinha, por favor Aqui é a coisa De barba Esse estrela Aqui eu mostrei Aqui é o trem De céu Desliga Aqui é o trem Da barba Filha, desliga Por causa que tá a luz Estão ruim Aqui Aí também Um sapatinho Já mostrei aqui, né Cadê o outro? Maria Alice e Silva Ribeiro Assim não É o trem da barba Gente, também A única coisa Que vocês viram É a lanterna Que fica assim No redor da gente É a luz A luz É a lanterna É porque parece igual, né Ah, descobri Então vocês lembram Quando meu pai falou Era pra isso, então? Era Vamos lá entregar esse controle Pro papai Pedro e Miguel Agora você tem que saber Obrigada, tá? Gente, olha aqui Eu tenho uma base Que dá pra ligar Eu acho que vocês já sabem No vídeo interior Olha aqui Por isso que eu não queria mostrar pra vocês O quê? Não aperta Eu sei Aí liga tudo Né, gente? Então Eu vou mostrar a nossa base Vamos mostrar a base pra eles A minha mãe já sabe Sabe, mãe? Vamos lá mostrar Vamos lá mostrar O que é base? Base, base É o esconderijo Ah, é Vem cá, gente Vamos lá Vamos lá Gente, calma, calma 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 É aqui no quarto de vida Aqui é a nossa base Oi, gente Os mim fez escola aí Olha Aqui é um turno Olha que legal Olha que legal, gente Quem não percebeu nada Aqui É a nossa porta E aqui Aqui é a porta Cuidado O que que é? Você tá chorando? Gente, eu vou entrar aí Gente, eu vou entrar aí Você vai ver Ó, a gente Chega aqui Vai ver Ó, gente Ó, esse motor vai mexer Pra vocês verem que nós não estamos mentindo Ó Tá vendo? Ai, é Mágica Quem tava mexendo Gente Ai, também Isso aqui vai ser É meio que o teledinho Vem, coloca assim Eita Ai, tá Vai Deixa de vigia Ai, tem uma Que esse colchãozinho aqui cai Como que é isso? Tá quieto? Mas é bem legal, né, João? Gente 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 Olha aqui O dia que vocês acharem uma cama grande E te dão um espacinho Faz isso, tá? Vai ser uma base Pra você esconder Pra ninguém saber Fala só Ai, isso aí é pra gente escorregar E tal E a tia Marcela Acreditou Foi Então vamos jantar a galerinha do grupo Porque elas queimam Mães sentou a janta E só vai esfriar Vamos lá, papá? Tá bom Vamos lá, papá? Bora, criançada Vamos colocar aqui janta pras crianças Hoje Mais cedo eu fiz Um arroz com frango e feijão E aí sobrou bastante A gente vai jantar E também fiz uma saladinha de pepino Apesar que as crianças não gostam muito Mas Eu não gosto de saladinha de pepino Se eu gostar Se eu gostar Não gosto E sazão? Não, sazão que eu tive Então Aqui em casa eu não uso sazão Só que aí Esse dia a criança estava aqui E nós acabou o jantar Andressa Mamãe, não tem sazão, mãe Tô falando que nós não temos Subir da salão Não tem sazão Só 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 na boca E esses dias a minha filha estava aqui A gente comprou o salão Tipo Pra fazer comida Sabe pra ela gostar Ela falava que os meus Não usou assim Não tem sazão Não tem sazão Não tem sazão Não sei o que eu falei Se os meninos querem comer só arroz Gente Gente, eu só como arroz na escola E calma Por isso que tem que comer Eu já vou te Eu como na escola com feijão Você quer só arroz? Não Não Eu só como só feijão Com feijão e arroz Não tem sazão Não tem sazão Não tem sazão Não tem sazão Och Ainda Eu acho que Eu acho que Eu acho que Para mim Gente, o Wilker, agora eu tô comendo. Né, amor? E aí, ficou gostoso? Você ganha água improvisada que eu fiz? No? Gente! No bocão. E eu tenho uma coisa pra mostrar pra vocês. Eu sei o que é. É sobre meu. É meu. É sobre do João. Gente, tá falando legal? Também. É pra todo mundo. Ah? É. Chegou? Não. Comprei. E dessa aí? Hã? Pode, ó. A gente vai desviar. E você não comprou pra nós? Não. Você não comprou pra nós. João, João. Mãe, eu vou dizer. Não vai ser quase ter noche em nada. João, vai. Vai que ela pôs. Mãe, mãe. Tchau, 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 tchau. Vamos lá, mamãe, mostrar pra vocês. Gente, primeiro, primeiro a gente vai falar o que, Joãozinho? Sobre? A sua festa. Pior que é tanta coisa, não sei o que eu faço. Ó, mamãe. Ó, mamãe. Pera aí. A mamãe simplesmente comprou roupas pra vocês. Gente, ó. Eu já reparei uma roupa. Já reparei. O aniversário, em vídeo, ó. Tá chegando. Já é o mês que vem. E a gente vai fazer uma super festa pra eles. Sabe que o meu cara é isso em outro vídeo, né, João? Ai, mãe, tá animada. Ai, ai. Pera aí. Aí, eu fui lá na loja comprar umas bermudinhas. E... Tchau, mamãe pra escola. Ela falou assim, ó. Eu vou comprar, tá, Ana? Eu já sabia. Aí, eu já sabia. Aí. Pera. Karma. Karma, karma, karma. Não, Josi. Calma, calma. Aí eu aproveitei e comprei roupa pras criançadas, né? Sabe aqui também. Ó. O peito também é ou não? Ó. O meu é mesmo. Calma. Calma, calma, calma. Ó, esse é do João. Que eu sei que ele vai amar. Por quê? Roupa de futebol. Mentira. O João ama de bermudas. Josi, você vai cair, meu filho. Roupa de futebol. Isso aqui é meu. Se não tivesse mais, a mãe tinha comprado mais. Só que não tinha. Você quer ver? Não. Isso aqui é do Pedro. Pera aí que eu vou separar. É, amor. Ai, você calma. Obrigada, obrigada. Calma. Só esses dois, mãe? Só esses dois, meu amor. Mas a mãe vai comprar mais, tá? Gente, olha aqui. Tchau, tchau. Eu vou... Esse daqui é o mamã. Hoje eu vou... Eu vou ir com amanhã. Depois da manhã. Eu não vou... Calma, calma. É que isso aqui, João, vai ser a roupa de aniversário. Vai ser a roupa das meninas que vai no seu aniversário, Joãozinho. Olha que linda. Eu vou com isso aqui? Não. O seu ainda eu não achei, porque vai ser uma roupa de futebol. Não, pera. Não, mãe. É do Brasil. Mas é meu, é meu, é meu. É do Brasil. Você quer do Brasil? Eu vou colocar duas. Vou colocar uma do Brasileiro aqui. Eu vou colocar outra do... Gente, eu vou colocar uma do Brasil. Calma. Chega lá. Não, ao contrário. Eu vou colocar a do Brasil e depois a roupa do Cruzeiro. Não, você vai é do Brasileiro. Vou chegar lá. Como é lá? Vamos contar, Joãozinho, seu aniversário vai ser do quê? Fute. Bom. Esse é da Ana. Olha a Ana. Não. Mentira. Olha que linda a roupinha que a Aninha, que a Maria vai no aniversário do João. Agora mostra a sua, é igual. A minha é igualzinha dela. Olha que linda. Ah, o João quer um... Só quer, ó, do futebol. Gente, vocês não tem nossa mãe com esse aniversário do João, não. Depois eu vou mostrar. Eu vou fazer um vídeo só do aniversário do João. Mostra a lembrancinha que chegou. Mostra os copos que chegou. Ó, gente, deixa eu mostrar pra vocês. Conjunto tipo o Pedro. Ó, que gracinha. Aí vem short e blusa. Calma aí, filho. Deixa eu mostrar. Esse aqui não é conjunto, mas eu fiz conjunto. É. Esse aqui também. Olha que lindo. E da Maria. É dois conjuntinhos. Né? Da Maria. Da Aninha é esse, esse. E esse aqui é das meninas aí pro aniversário do João, gente. Eu achei lindo. Mas vai ficar igual. E esse aqui também é do Pedrinho. E o do João é as bermudinhas de futebol, que ele ama. Essas bermudinhas, né? É, Joãozinho? Olha. Olha que princesas. Nós estamos... Leal. Não. Fala que o Gema. Gema. Gente, eu até hoje eu não falo isso. Porque quando eu era pequenininha, da idade dela, né? Eu falava assim... A gente está gemeada. Gema. Era mesmo. Agora você está o quê? Gema. 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 Se alguém, algum de vocês foi lá, sabe o que eu mais vou gostar? Eu gosto de qualquer coisa também. Eu sei. O que eu vou mais gostar é, em primeiro lugar, futebol e as cartinhas de futebol.